Fala Vascaíno, fala Vascaína, você torcedor do Vasco espalhado de norte a sul do Brasil e você torcedor do Vasco que nos acompanha espalhado por todo mundo, saudações Vascaínas a todos vocês. Meus amigos, primeiramente, boa tarde, se inscrevam no canal, deixem o seu like ou o seu dislike, ativem o sininho para vocês receberem as notificações referentes ao nosso conteúdo. Pessoal, por gentileza, se inscrevam lá no novo canal, as lives das 21h30 serão feitas lá no novo canal. Por favor, conto aí com a ajuda de todos vocês, tá bom? Meus amigos, vamos lá para as notícias do Vasco da Gama. Agora, a gente vai falar aqui sobre especulações, possíveis reforços, vamos falar aqui sobre a situação aí envolvendo a pandemia, tem novidades com relação ao Colégio Vasco da Gama. Então vamos lá. Primeiramente, meus amigos, o Colégio Vasco da Gama está em fase final de desfecho das obras. Colégio reformado, reescruturado, que será entregue aí para os atletas do Vasco da Gama. Esse trabalho que o Vasco faz merece aplausos e elogios, porque nesse colégio aí passaram vários e vários craques. O Vasco é um clube que investe não apenas no esporte, mas socialmente. Então, em breve, colégio aí de cara nova. Com relação à situação dessa pandemia, foi anunciado que o estágio do pico será no próximo mês. Com isso, os jogadores do Vasco da Gama e dos outros clubes deverão ter férias prorrogadas até o dia 30 de abril. Os jogadores tinham recebido férias até o dia 21, vai até o dia 30, tá? A princípio, com relação aqui, há um nome que foi especulado no Vasco da Gama, que foi o meia Evandro. Evandro, lá do Santos, o jogador deu uma declaração que a preferência dele é continuar no Santos. Ele pretende estender o contrato dele, que termina agora no mês de junho, até o mês de dezembro. No entanto, o Santos parece que não tem interesse de continuar a contar com este ecleta. Então, a situação atualizada é esta. Mas foi um nome que foi sondado, um nome que, segundo foi divulgado na mídia, o Vasco teria interesse. A situação do Oroch parece que a negociação com o Al-Wash, clube do mundo árabe, parece que não foi para frente. O Racing recebeu uma proposta de 250 mil dólares para poder negociar este ecleta com um contrato de um ano. A princípio, ele iria ficar no Racing, até chegou a ser inscrito na Libertadores das Américas, mas é um nome que depende mais do Ramon para vir para o Vasco da Gama do que de outra coisa. Tendo o aval do Ramon, o Oroch tem tudo para poder pintar aí no Vasco da Gama. Deixou há muito tempo de ser especulação para ser novela, mas, segundo José Luiz Moreira confirmou, o Oroch pode sim pintar no Vasco da Gama. Outro nome que foi ventilado de ontem para hoje foi o nome do Alan Patrick, um jogador muito conhecido aqui no Brasil, um meia, um clássico meia de campo, com 28 anos, teve passagens aqui pelo Arquirrival, teve passagens também pelo Palmeiras, que joga lá no Shakhtar Donetsk. O nome que foi ventilado. Vamos aguardar aí para a gente poder ter ciência, se haverá possibilidade, porque a princípio seria por empréstimo. Outros clubes também teriam procurado o Alan Patrick como Grêmio, então vamos aguardar. E, meus amigos, o Vasco precisa ir começando aos poucos, paulatinamente, fazer o seu planejamento. Sabemos que o mundo vive momentos de incerteza, mas que um planejamento deve e tem que ser feito para a gente poder montar um elenco forte para o restante do ano. Espero contar com vocês aqui. Parece que o YouTube não está entregando as notificações. Eu fiz um vídeo mais cedo. quem quiser assistir, fique à vontade para poder assistir e mais tarde tem mais vídeos aqui no canal para a gente poder conversar. Tá bom, meus amigos? Vasco neles, estamos juntos e abraço a todos. Boa Páscoa!